E aí galerinha do Youtube! Vídeo novo aqui no nosso canal galera Galera, hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho do circo do palhaço Pirulipo pra vocês, viu? Vamos lá! Ali tá o pula-pula galera, mostra ali Escolhe-me pular Aqui a gente tem um joguinho aqui, chega aqui pra galera ver aqui Aqui a gente tem um joguinho aqui fora é a bacatela, pra quem gosta de jogar é assim ó É a bacatela galera Vamos mostrar lá dentro do circo pra vocês Chega mais, chega mais Tá aí a lona Pense-me uma lona nova Bora mostrar aqui dentro pra galera Vamos chegando, vamos chegando Aqui tá meu parceiro aqui que tá trabalhando no circo ali Ali tá o Laio O mestre do Blais É, o mestre do Blais Cadê o outro? Neto! Aqui, aqui galera, pode chegar mais pra perto Aqui galera a gente tem aqui o Norberto mais conhecido como Bataré É mais pra frente aqui Aqui a gente tem o Cabeludo Show Chega aqui Pichulinha Pichulinha correu E aqui a gente tem o Raimundo Neto É o Raimundo Neto Mais conhecido como? Neto Neto Conhecido como Neto Aí galera, esse aqui é o circo do palhaço Pirulito É, o pessoal tá perguntando muito galera Se eu sair do Circo Formiguinha né Que o pessoal me conhece lá no Circo Formiguinha Circo Formiguinha é o circo da minha família Mas eu não saí não galera É porque o circo tá parado Aí aconteceu um negócio lá com minha irmã Ela levou, caiu de moto E aí quebrou a perna, quebrou a bacia E ela não pode tá saindo, não pode tá mudando né Então o circo do Formiguinha tá parado Formiguinha é meu pai O circo tá parado aqui no interior, aqui perto E a gente tava lá parado sem ganhar dinheiro, sem ganhar nada E aí eu resolvi pegar esse circo aqui e sair Só pra dar uma voltinha pra arrumar uns trocados Essa lona aqui, mostra a lona Essa lona aqui era a antiga marquise do circo lá Isso, quem não conhece marquise é a entrada né Aí o pano de roda aqui era o pano de roda daquele circo também antigo Que agora a gente tem uma lona nova, o pessoal tá tudo falando aí Procurando pela lona nova, nova não né A gente comprou usada E a marquise também era do circo também né, antiga Cortina bicho A cortina, a cortina também era do circo As cadeiras do circo Então eu não saí do Circo Formiguinha galera Eu ainda vou voltar pra lá Aqui a gente tá passando só um dia Esperando lá a minha irmã melhorar Que ela tá muito ruim Ela quebrou a perna em dois lugares e quebrou a bacia Aí o pessoal da saúde pediu pra gente passar mais um dia lá Três vezes Três vezes né Deve ficar mais três meses o circo parado lá Sem ela poder se movimentar Aí eu juntei essa turminha aqui E vim fazer aqui uns espetáculos Ver se a gente arruma o dinheirinho do cuscuz pro ovo E a galera quando a gente tava parado A gente tava trabalhando O pessoal pensa assim que a gente é de circo Aí a gente é preguiçoso O pessoal vai falando aí né Até um pessoal aí lá Um deputado dizendo que o circo é coisa inútil É Rainer Aí disse que a gente não É preguiçoso Aqui tava todo mundo trabalhando Quando tava fechado na pandemia Esse aqui tava trabalhando em que? Oficina Tava trabalhando na oficina Bom né? A moto chegava lá com o pneu furado E saia com dois furados Esse aqui tava trabalhando em que? Carregando caminhão Aí tava carregando caminhão esse daí ó Eu também não gostei muito de trabalhar não Mas eu fui Você tava fazendo Fala que foi teu serviço agora Eu fui fazer um reboco na casa lá De preguiçoso De preguiçoso De preguiçoso O dia todinho O negócio Aguentou só todo dia O negócio é que quando foi com três dias o reboco caiu Aguentou todo dia trabalhando e foi embora Aquele dali Aquele dali trabalha Só dormindo Trabalhando no bar bebendo Pois é galera Galera aí a cerca Como eu não tinha cerca A cerca Mostraria a cerca A gente fez uma cerca de vara mesmo Ferrou com raulzinho É um cerca improvisado Mas graças a Deus o pessoal tá vindo A gente tá trabalhando só com pouca gente mesmo Não tá dando nem a metade de cem pessoas A gente trabalha só com quarenta, cinquenta pessoas todo dia Mas pelo menos o pessoal tá vindo aqui Tá participando aqui E galera Vai mandar um alô pros cabocos aqui né Pros cabocos que pediu Galera Vocês que quiser fazer pergunta pra gente também Pode fazer que a gente vai responder também viu No próximo vídeo Que nós abro uma sessão só de nós três responder as perguntas Isso, só pra responder as perguntas Lá pro Neto O Bataré E eu E o Pirulito aqui né E o Tadilu também Pode fazer as perguntas que nós vamos responder Galera Quero pedir a vocês aí galera Compartilha os vídeos Deixa o like A gente tá chegando aí a cinco mil inscritos galera É O canal tá caminhando bem agora E vai dar certo Vocês compartilhando viu Mandar um alô aqui pros meus amigos que pediu Ou você também quiser alô No próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo Só respondendo perguntas e mandando alô viu É o Se quiser que eu vou dar um alô Paulinho Transporte Paulinho Transporte Valeu meu amigo por estar aqui participando do nosso canal Não sei de onde você vai Que você me botou Paulinho Transporte É o Professor Marciel lá em São Paulo Galera de São Paulo também O Professor Marciel lá em São Paulo também pediu alô E o Zidoro em União Pioí também Tá sempre lá compartilhando Deixando o link Galera de União Pioí Muito legal a gente botou o circo lá também Foi bom demais Foi bom demais lá 2018 né Foi 2018 Galera de União Pioí Então galera esse aqui é o circo do Paiasso Pirulito Mas aqui é só por enquanto É só provisório Até a minha irmã lá melhorar a saúde dela E a gente poder voltar a trabalhar com aquela alô Maior viu Tá vendo esse circo aqui pessoal Se você assim começar a compartilhar o vídeo Tem mais inscritos Mas começar a ganhar dinheiro no Youtube Daqui um ano nós temos alô Melhor do que essa Isso daqui um ano eu quero fazer outro vídeo Aí sim mostrando o circo do Paiasso Pirulito Muito mais bonito Com alô Com alô Com alô Muito menos buraco Que ontem deu uma chuva aqui Eles estavam dormindo na rede aqui Eu só rio e falei Só para aqui Quatro rede aqui dentro Só rio e foi menino correndo para dentro do trem ali Galera então esse foi o vídeo de hoje Compartilhe Deixa o like Se inscreva Se inscreva no canal que é importante aí Para a gente chegar a 5 mil inscritos galera Valeu e deixa o like galera Circo do Pirulito Show E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal